Música Outono entrando, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz quando entra o outono Muda todos os sapatos E é pra isso que a gente tá aqui no Levado Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Isso é tudo ótimo Ele veio com todas as tentações pra mim Gente, tem tanta coisa linda que chegou no armazém das fábricas Ele chegou a mandar um artes Estou enlouquecido com as novidades Estou ansioso, eu não me aguento, tenho que mostrar Mas quanta coisa linda Olha só, gente, olha que maravilha Então, deixei eles aqui tudo junto na mesa Mas vamos falar de um por um Olha essa bota maravilhosa Com essas aplicações, o dourado Não, e aquela coisa, lembra bem aqueles casacos militares Estão tão na moda, não é? Exato, é verdade O verde militar, né? E o militar tá super em alta E o bordado, Carla Ai, adorei Lindo, né? Digo ou não, digo? Digo, digo Esse aqui, ó Já foi pra sacolinha Porque eu achei ele um chato Gente, gurias, esse aqui tem tudo que é a numeração Tá lindo, lindo Esse aqui chegou, ainda bem chegou E o que é o conforto dele? Parece ser super, ele é macio? Muito, muito macio, eu adorei Ai, isso que é bom Super confortável Ó, daí tem... Ai, a gente acabou não falando dos valores, né? A gente tá tão impressionado Essa daqui, R$2,99,90 Maravilhosa R$2,99, chegou com preço bom Que não sejam lojas de outlet, como é o armazém das fábricas A gente paga pelo menos quase R$500 Por aí, por aí, quando não mais, né? A gente tá por dentro dos preços É, então, olha só Esse daqui, gente R$99,90 Tanto essa, quanto essa aqui, que é o mesmo modelo E olha o conforto, gente Super macio Isso aqui é tu tá sem nada Super Os tênisinhos, esses aqui Ah, já me agentei Esses daqui, estão R$129,90, gente Maravilhoso, né? Lindos Não, e dá aquele ar assim, arrumadinho Tu bota uma calça Tu sabe que o tênis... Tu foge daquele tênis, assim, da academia Não é aquilo, né? Graças a Deus, que cada vez Adorei, né? Pra isso Adorei Essa moda do flat form É Deixar mais bacana Ao mesmo tempo que ele é pesado Ele é feminino Fica estilosa Fica ágil A gente fica ágil Que é esse metalizado Exato Isso aqui promete muito pro inferno Esse... O tom de metalizado Tanto cinza Tanto cinza quanto dourado Escuro, né? Que é quase um bronze Estão super em alta Tu sabe que eu adorei esse aqui Porque às vezes o dourado Não é todo mundo Que consegue carregar o dourado Bem dourado Porque é como se tu tivesse um holofote Ótimo as peças Exato E esse aqui não É o metalizado mais discreto Pra aquelas que não gostam De... Que fique muito É, fica too much, né? Que a gente diz Coloca... Isso vai com saia Vai com short Conforto Um meia E é super confortável É só botar, ó E pegar a serra E vai Bem financeira Ó Passei lá pro Gramado e Canela Vai ter um peda Sabe quantas maravilhas? R$169,90, gente R$169,90 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 Olha que bonitinha Linda, né? Uma graça Tom camel Maravilhoso Olha que linda essa 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 é um poder Olha que show Essa bota maravilhosa Que é o detalhe do salto dela, né? Maravilhoso Esse dourado Não, e ele tá na medida certa Esse salto, não é? Exato O bico fino Que deixa mais chique, né? Fica alinhado E o saltinho grosso Marrom Caramelo E preta E tem a cano curto dela também Ah, é? Jura? Olha que maravilha Olha que linda Cano curto Essa também vem nessas mesmas cores Maravilhosa, né? A cano curto R$229,90 E a cano longo R$249,90 E já tá na hora, gente Da gente botar aquela roupa Nem Mesmo que esteja quente Tu botar aquela roupa Mais levinha Um vestidinho mais fluido Larga uma bota dessas Tu já tá com a cara do inverno Agora com o outono aí, né? De manhã sempre dá uma esfriadinha Ai, não E a gente não quer mais saber da... Ai, quero novidade É bom, né? É maravilhoso Toda estação Mas a novidade É o que deixa a gente mais ansioso Não, e tem coisa que Transforma rapidamente Uma produção Numa produção de verão Pra uma produção de inverno Que sapato não tem Não tem Não tem Muda completamente Então assim, ó Já quer ficar com aquela carinha De nova estação Deixar aquele ranço Do verão pra trás É verdade É o sapato novo E o lugar é aqui No armazém das fábricas Porque aqui é um outlet Aqui a gente compra muito mais barato E a gente compra aqui, ó Tudo, tudo Que tá acontecendo Verdade Não é? Encontra tudo Tem pra armazém Aqui na Nilo Peçanha Em frente ao McDonald's Tem pra armazém Tchau 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 Tchau